O que você acha aí que é esse idiota? Quem é? Quem que você acha que é um helicóptero desse? Olha lá! Snow? Olha o helicóptero, vem aqui pra você ver! É o Bill! Certeza que é esse idiota, olha lá em cima! Ah, não, velho! Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho! Olha aquilo ali, velho! Cuidado aí, que esse deve ser o idiota do Bill, calma aí! Vila Azul jogado pro lado. Que que foi essa, cara? Ai, que que tem gente? Preparando pro abraço pro meu contato! Eu tava tendo um morador, ele tinha que pegar uma grana, ele me entregou mais oito mil aqui. Que 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 é essa, cara? Essa visão, velho! Pega esse tubarão aí agora, gente! Que 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 é isso, velho! Tô faltava essa merda, velho! Ô, mano, dá uma humilde, eu nunca dou uma parada boa essa não, irmão! É seis mil! Ah, tá, tá, tá! Seis, irmão, é muito bom! Caralho, se você der um tiro aqui, acho que brota um milhão de polícia, na moral, velho! Vem, vem, tu tá ligado que vem mesmo hoje, velho! Eles tão doidos pra colar aqui, doido! Que que tu fazia a gente ter uma visita! Olha a sua sombra aí, é uma arma, uma revoiadora aí, que tu esquisito! Olha que tadinha, gente, velho! Pega a visão! E aí, Bill! Aos isso que ela fez, é parecido que cê tá! Coleco sagrado, tá suado! Apresentado aí, tá ligado! Brasil Guerreiro! Ela é igual coxa, pô! Ela é igual coxa, Bill! Ela é coxa! Ela é coxa, caralho! O que que ela falou pra Brasil Guerreiro comigo? Posso te contar um segredo? Pode, segredaço! Eu vou limpar minha ficha e vou entrar pro batalhão de operações especiais. Olha aí, viu? Olha a Ascal! Olha a Ascal! Olha a Ascal! Olha como é que anda, coxa! É o sonho dela! Ela tá indo atrás do sonho dela, tá ligado pra consagrar! Você tem que apoiar o sonho dela, velho! Você tem que apoiar, velho! Ela vai chegar assim... O Gramé vai chegar assim... Permissão, Graminha! Eu te vou pedir inteiro aí! Sou da especial da favela! Quando ela fala desse jeito, velho! Sou da especial da favela e vou pedir inteiro aí pra você! Ela fala desse jeito, velho! Manda ela modular! Manda ela modular aí, Bill! Ela já não fala desse jeito, tá ligado? Tu não pegou a visão, Bill! Eu vou fazer isso pra me infiltrar lá dentro e pegar as caldas... Os coxa não se infiltram pra pegar as nossas caldas? Eu vou me infiltrar lá pra pegar as caldas deles, pô! Tá vendo como é que é inteligente? Tá vendo? Sua mina transcedeu, velho! Não sei! Na moral, velho! Inteligente ela, caralho! Mano do céu! Mas tem medo de rota! Tem medo de rota ela, Bill! A gente tá lá, hein! Ela tem medo de rota, Bill! Tem que ter cuidado aí, ó! Ah, é da rota? Não! Se tu falar rota, ela começa a sair correndo de esconderia! Ah, não! Porque ela tem medo! Meu marido tem medo da rota, Bill! Mas eu já não matei ele tudo, tá só! Ele me falou que ele quer te matar, Bill! Ele me falou que quer matar! Já matei! Já matei! Já matei! Pergunta pro meu marido! Quanto polícia ele matou ontem? Quanto polícia matou ontem? Tá, ontem nenhum! Mas ontem foi quatro! E aí? Matei tenente coronel! Matei o capitão da rota! Olha aí, Zé! Olha aí, Zé! Olha aí, Zé! Cês disputa! Quantos marcos são mais políticos! Olha aí, Zé! 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 Até porque cê tem preguiça de vir aqui, velho! Nem vem, pô! Na moral, Zé! Pô, carinha, cê tá praticando nada aí, mano? Qual que é a tinta aí? Não, é que eu tô sempre preparada caso que eu tenha dar fuga pela água, tá ligado? Exatamente, pô! Ah, transcendeu dois já, viu? É, pô! Subiu mais dois level aí, viu, Gramo? E você, Gramo, com esse capacete aí não arruma nada, hein, Zé! Ah, coitado! Na moral, mano! Cê tá ligado que na natação ninguém pega, caralho! Nossa, agrada com ovo de mergulho é chato mesmo, hein, velho! É, pra caralho! É, chato mesmo! Como é que eu biopiloto esse trombolho, velho? Impossível! Mas não é impossível, mano! Tudo é adaptado! É porque... Fala pra ela com quem você teve treinamento, viu? Fala! Fala! Ah, falando nisso, vida! Eu mudei o painel do helicóptero, agora eu sou piloto, tá? Agora do Nath, você é piloto, ué? Sim! Ela mudou o painel, viu? Ela entrou aí dentro aí e mudou as paradas, tá ligado? Eu pilotei esse dia, eu passei até debaixo da ponte, sim! Ai, Deus! Debaixo da ponte! Olha aí, hein, mano! Não precisa de Kaiser, hein, velho! Sim! É isso, caralho! Ai, eu dei vocês! Após que você caiu, velho! Você caiu, velho! Você caiu, velho! Não fala nada daquela, não! Não fala nada daquela, não! Só resiste e depois fala com ela! Que parê, doidão! Olha aí, Zé! Olha aí! Ó! Cabe bastante coisa atrás de você, hein, velho! Caralho! Que que é isso aqui, doidão! É por isso os afastamentos, Clarinha! Não sei se você entender, sabe? A gente vai lá pra cidade e se intoca lá, a gente não sabe por quê! Tem que levantar a mão, Bill! É, não é igual a nós não, Bill! É, você é diferente, né? Pode crescer! É porque a mão leve, treinada, nós! Caralho! Bill do céu! Você viu aí, Zé? Você viu aí, Zé? É, irmão! Essa grana aí pode ficar aqui, pô! Você quer deixar aqui guardado? Pode! Pode! O problema é que o Paraguai pegar de volta aí! Ah, pode ficar aí! Deixa quieto, né? Papo, vai, papo! Vem! Cadê, caralho! Vamos testar essa desgrama aí, tio! Eu quero ver! Ah, é, Zé! Vambora! Faz o seguinte, mano! Estou com espírito, gente! Tá ligado? Não, tio! Você vai pilotar e eu vou levar ela lá atrás lá, ó! Então, eu ia falar aí! Você vai pilotar! Você é mula! Pilota! Não, tá bom! Mas aí você daria o tiro, entendeu? Não, não, não! Vai tu dar o tiro! Que você que se dane! Vamos lá! A gente vai entrar nisso? Vamos! Vamos! Tá com medinho? Tá com medinho? Tá igual da rota agora? Ela não precisa falar isso com você! Tubarão! Te amo! Eu só te falar que eu consigo atirar daqui também, viu? Só fico olhando esse... Que que é isso? O que, meu amor? Ele tá na frente! Sei lá, só fico olhando esse pau aqui na frente! Tá ligado? O que que é? Esse pau aqui na frente! Tem que falar berrando, mano! É o seguinte! Uma hora mais calada! Ó, usa o míssil barragem, viu? Se usar o outro aí vai dar ruim! É só barragem? É! Porque o outro você vai acertar o que não deve! Ah, entendi! Tô me dando o celular aqui pra ver você na câmera! Não! Se eu mirar olhando de longe, a mira fica no nosso helicóptero! Não, não tem essa não! Mas ele atira pra trás, eu acho! Olha lá embaixo! Olha lá embaixo! Mexendo! Quando você vira aí, ó! Quando tu vira, mexe lá, ó! Ah, tô vendo! A metralhadora! Carai! Carai! Ai, Dudão! Essa aqui é sinistra, hein! Que da hora! Quando a gente meter bala, vai pintar a bicha aqui, Dudão! Então já dá um tiro embaixo, velho! Isso, olha lá! Eita! Vida, dá pra montar muito polícia! Dá sim! Sobrevói em cima da rota! Gaspar ele na bala! Que isso! Olha esse L, doidão! Que da hora! Ele dá tiro pra trás também? Dá! Nossa senhora, velho! Já deve ter L vindo pra cá, velho! É 360! Eu tô com coisa legal, tá? Ué! Mas esse L aqui já é 1! Eita, cara! São 3 mísseis! Tocar um mísseis lá dentro! Onde? Na favela! Ah, meu Deus! Tem ninguém lá! Eu vou aproveitar então! Eu vou aproveitar então! Já que tem ninguém! Vamos embora daqui! Vamos embora daqui agora! É muito psico, velho! Quando eu falar já é só correr, tá ligado? Vai ter que me seguir aqui! Senão vocês vão pro lado e pôr igual barata tonta, tá ligado? Ó! 3, 2, 1! Ó os coxas! Ó os coxas! Ó os coxas! Corre! 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 Ó! A tática é essa aqui ó! A gente vai vir aqui ó! Subiu aqui, tá ligado? Subiu aqui! Vai dar tempo pra caralho! Não! Calma! Calma! Aí cada um vai subir ali naquele canto ali ó! Não! Mas aí vocês me empurraram carai! Ó! Vai morrer muita gente! Vai morrer muita gente! Vai! 5 segundos! 5 segundos! Vai ó! Foi! Calma! Aí! Subi! Subi! Todo mundo subiu! Rápido! Rápido! Vem! 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 Meu Deus! Horroroso! Vai morrer muita gente velho! Morreu! 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 Burro! Tudo burro! Tudo burro! Olha isso! Cara burro! Só tem burro velho! Olha isso! Meu Deus velho! Vai morrer todo mundo velho! Vai sobrar só nós dois essa porra velho! Vai! velho meu Deus do céu velho ele tem que treinar isso tá ligado só que é um plano de evacuação rápido Nossa senhora os cara vai morrer pouco né agora você só vem anda e pula não sabe nem subir o muro velho olha isso de primeira então é tipo assim ó continuação aqui tá ligado tá ligado que toda evacuação de emergência é melhor tu se machucado que morrer correto sem pula então vamos embora que não é isso ai 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 nossa senhora nossa eu machuquei pra cacete velho que isso cara tá lá embaixo velho que pariu vem 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 é plano de evacuação vem 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 tem que vir tem que vir tem que vir já morre aí tá já tá ó agora é o seguinte ó ó dependente de você pula tu pode cair de cara tá ligado aí embaixo não é só você fazer o que eu faço ó isso garoto e agora agora é o seguinte para aqui exatamente agora é só nadar em direção ao universo tá ligado né nada em direção à lua perfeito ó nada em direção à lua já era vontade boa já viu né o lugar que dá para fugir né bom local ninguém tiver você mais tá ligado eu nunca vi um plano tão bom papo exatamente cara tô sentindo a ironia nessa voz sua nunca você tem alguma melhor coxa logo a ilha antes dele chegar tipo agora e não serviço aí não tá precisando mesmo tio tô mesmo então vambora cara entra aí que nós vamos trabalhar nessa porra cara é isso é o destino é o destino caralho porra vambora caralho trabalhar trabalhar do que irmão o que tiver do que tiver caralho porra não trabalhar nessa caralho tem que fazer o pré-cadastro dele vida qual o teu telefone caralho ali embaixo veio eu não vou mas deixa eu olhar aqui chegou agora aí na cidade sim sim tá só aí o meu isto eu cheguei por agora por isso que tava procurando um serviço aqui a gente é dono dessa empresa aqui ó da direita ligado que isso porra isso você tinha quebrado o motor do carro tá ligado velho também achei porra quebrou do nada mas não foi não essa empresa aqui é nossa tá ligado irmão ah exatamente é grande aqui hein é tipo a caralho a gente vai tipo transformar a árvore em papel é aço em latão para poder o pessoal fazer carro essas paradas tá ligado ah da hora às vezes polui muito aí tá ligado mas tem que gerar emprego né irmão tem que gerar emprego né exatamente a gente tá pagando bem pessoal trabalhar aí pá para ter todo o desenvolvimento da cidade né senão você não vai ter um carro novo também né e é isso aí você quer você quer árvore você quer carro caralho um carro é isso aí porra árvore nasce de novo né não só plantar outra deixa quieto eu cheguei hoje até sequestrado eu já fui aqui hoje tá porra vai a cidade tem uns malandrão aí mas você gosta que banco ou foi tá que pariu na hora que eu tava vindo comprar meu celular pelo menos encontrou a gente vamos bate rádio para o cara vir aqui na carteira dele irmão pega um empregado novo aqui para dar uma calma para ele aí dentro é faz a ficha dele aí bota ele para trabalhar que ele tá precisando já dá aquele salário completasso para ele já boa quer que eu fique aqui esperando ele é acho que ele naquela escada atrás do carro ele tá ali em cima ele falou que tá no escritório só não só não sobe muito fica fica na metade da escada metade da escada aí a essa daqui mesmo é essa daí essa daí irmão sobe até aí que ele vai chegar aí calma aí ó ele tá na metade da escada ajuda ele aí eu não era aquele nome não era não coitado cara cara ele é muito maldoso velho cara chegou hoje velho foi sequestrado e agora ficou no meio do nada de xereca Nossa ele vai ficar um tempinho esperando hein cara ele acreditou mesmo velho que pecado isso aí tá tá limpo esse daí eu acalto embaixo sabe que quando é pessoa com como tu não quer assaltar né parece que tem medo quando é bandido ai cara e essa caldo nada tio é o único medroso que tem aqui é você caralho né eu não lembrei de umas paradas aí né ai ai você tá cadendo a rota agora agora eu quero ver o que você vai falar então então agora tu não tocar eu vou lá de a pé você vai a pé você vai a pé você vai a pé não demorou então te deixar lá agora e aí cocuda vai se despedindo não é ela é toda a tua foda se eu né ela é o que ela quer tá ligado velho eu não vai mãe é o que ela quer tá ligado velho eu não vai mãe eu obedeço ela eu sempre obedece ela tá ligado ela tá querendo lá eu vou lá entendeu ela tem que falar que não entendeu por isso que eu tô indo lá ela tá querendo eu vou levar ela exatamente cara então vai nós três vamos nós três só eu vou eu tenho que ir lá porque eu tenho que levar né é só eu vocês vão voltar para casa sem salto exatamente cara que a na verdade estão querendo pegar mais a você mesmo deixa tu lá e a gente vai embora pô é isso cara eu não tô de novo não 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 tu entendeu pai pô ele vai te ver aí pode ir mais de novo não não tá bom que ele casar de novo pô se ele casar eu mato não vai dar bom tá doido acidente pega uma água quente e joga um corpo de noite eu vou levar um café pra mãe lá eu vou voltar aqui então velho nessa água quente vai cair muito também agora você jamais pai eu sei lá sei lá vambora e ninguém me falou que é 20 anos vou arranjar ele ainda tá tá aqui na gente é porque tinha uns caras chegando até um já não chegando boa 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 está aqui está escutando ele já ainda não tô calma já tira de dentro do carro viu esse caso dele abaixar que aqui é fumaça 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 pra caralho correu 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 sim fumaça pra caralho homens quem é tudo aí é o meu nome da caneta azul é o meu nome 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 é mais cara visite dizer eu tô dentro do avião né dentro da cabine como é que era cabine do avião rapaz é bom demais é bom demais quanto pouco sobre você aí pô acho que é hoje na cidade mas ganho muito dinheiro eu muito dinheiro ganho minha apresentação eu ganho 750 mil hoje tá bom demais então você quer ganhar uma graninha pô fala o que que você faz pra você ganhar uma graninha você canta é meu nome é artista pode crer ué 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 quanto que vale cantar uma música aí ah mano eu me canto demais mas o empresário que sabe o empresário joab boi demais meu amigo o empresário dele que sabe o empresário que sabe cadê seu empresário caralho o empresário deixou eu o que é que deixou você caralho cachorro pegou eu demorei demais pra votar meu amigo o empresário foi se embora nossa do veneno é caralho cantou uma música pra nós pô é do veneno olha se você não me amar só não me ligue não fico fazendo queixa não faça como as outras já tenho feito minha vida é só frana por causa de uma minha bandida já teve noite não querer bebendo não bebendo não bebendo não não bebendo não bebendo não bebendo não bebendo não bebendo não bebendo é ruim demais mano não não bebendo não bebendo não caralho canta pra caralho da idão porra não tem que mandar mais uma mais uma vai lá vamos ver vamos ver só um pouquinho só que só um pouquinho é tipo tá ligado só um pouquinho de escada essa aqui é prévia ainda mas não foi lançada não só um pouquinho só eu não posso mais passar não posso mais entrar aqui se vai marcar não só um pouquinho só mais meu amigo agora tem que ter a padrão né caralho vai vai atua caralho e qual que seus outros dom artístico que você tem é o gome joga bola demais meu amigo vai demais e joga bola pra caralho eu não gosto de pegar no taco não não gosto de crê caralho que o que que o manuel gomes está sem dinheiro por que o manuel gomes chegou agora na cidade meu nome tem nem moto tá ruim demais meu amigo tá ruim demais meu amigo e das empresas tus empresas tehbras tá só me roubando ó só me roubando ó só me roubando ó e aí meu amigo vai comprar časê Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, tá pra morrer aí, meu amigo. Por quê? Por favor, saque aí, meu amigo. Meu amigo, tá pra morrer. Viu, viu, meu pesado, tava aqui onde, Rob? Sim. Jovem, eu descobri onde que é da outra favela lá, meu amigo. Ele disse que se me veio a outra favela, eu matava na goma, meu amigo. A goma não fica morrendo, não. Não tá pra fazer chequeiro, não. Tá difícil demais, meu amigo. Mano, meu amigo, eu tenho que colocar de roupa, eu tenho que colocar de cabelo. Tá difícil demais, mano, meu amigo. Mas qual favela que é esse cara, irmão, que tá te ameaçando? A goma que eu já tinha arrumado. Nossa, é, isso que eu... O cara é munição, tô, mano. É da barragem, irmão? É barragem, meu amigo. Hoje ele mandou, 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 mandou um goma entregar a droga, mandou um goma entregar na frente do EB, mandou um goma apanho hoje demais, meu amigo. Ai, você deu de doido, pô. Você entregou na frente do EB, carai. Aí dá ruim. Aí dá ruim demais, pô. Mas pra ficar de boa, pô. Os caras lá não vai te passar pra você tá aqui, não. Só fala que você tá aqui, entendeu? Aqui na favela. Calma, meu amigo. Olha, você me ama, então não liga, não fui me fazendo queixa, não faça como as outras já tem feito, minha vida é sorprenda, por causa de minha mãe é bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Mas beber veneno é ruim demais, pô. Você tá perdendo o show aqui, cara. Qual é, Zé, suave ou não? Não, pá, pô. Ah, você não dá, não, mas você vai me comediar, eu te conheço. Você vai pensar as novas as paradas. Pô, mano, é o seguinte, véi. Eu tô aqui numa missão na rua, que você quer me ajudar, não? Que que é, cara, aí? Qual é a missão? Pô, mano, é achar seis voluntários ali, Zé. É, já achei um, Zé. Você não quer colar aqui, não, Zé? Calma aí, calma aí que eu tô aqui na ilha, cara. Você tá de que aí? Já é, meu mano. Então, eu tô nessa igrejinha aqui, perto do Vanilla. Mas brota aí, cola aí. Como tu tá fazendo isso aí de CG? Zé, sou um cara, irmão. Como que você tá pegando os caras e botando em cima da garupa? Já foi um, Zé. Ué, eu tenho um plano, Zé. Chega aí que eu sinto um plano atrás do bagulho. Você tá querendo tomar a encoxada dos caras, caralho? Ué, ué. Você tá me enxergando o louco, cara. Tá pegando os caras pra visitar suas costas, caralho. Zé, você tá me enxergando o louco, Zé. Tá me enxergando o louco, Zé. Chega aí, Zé, chega aí. Tá, tá. Deixa eu só pegar os caras aqui, já foi. Caralho, velho. Que bicho idiota. Leve ele. Leve ele. Leva aquele cara, não deixa eu pegar aquela rota lá pra ver. Vê se ele é bom de fogo. Pode ir. Mas é, tinha que tá nessa favela de Contagrado aqui, né, mano. Tá conhecendo quem é esse cara, não, pô? O que é seu nome aí, Contagrado? Manel Gomes, pode amar. Caneta azul, caneta azul. É isso aí, Zé, que eu tava querendo. Pode crer, mano. Pode crer. Víza, você veio arrumar um serviço aí, Manuel. Eu vou compartilhar a barraca para o Gomes. Eu tava dormindo na rua, é ruim demais. Isso, é melhor andar com o tradutor, né, Zé. Pra entender o que o Manuel fala, Zé. Pode crer, Manuel, olha nóis, irmão. Joga pra morrer a contenção aí, bom. Arraquecaram o pinto de eles, imagina essa cena. Não tem crer, Zé, mas aí, ó. Regra número um é obedecer todas as regras umegamente aí, tá? Senão vai dar ruim, hein. Foi demais, Zé. Tá ligado? Vai se dar o papo, irmão, é. Tu tá querendo trampar aqui na favela ou tá ficando de boa? Mas ela vai ficar rápido, é pra cima. Ela vai ficar demais, Zé. Pode crer, Manuel. A verdade só fala a mesma coisa. Só leva o Cozalho. Então, mano, calma e sangue, só vê isso aí, Manuel. Então faz o seguinte, ó. Tessa o Manuel Gomes aí, tá ligado? Vamos ver se ele é bom em alguma coisa, pô. Mentira, Zé. Só vai fazer isso aí. Tessa o Manuel Gomes. É. Vamos ver, Manuel, se tu voltar aí com algumas paradas, é porque tu é bom, tá ligado? É bom de fuga? Ah, não. Manoel é ruim de fuga, meu amigo. Manoel é bom em bala e tiro. É bom em tiro e bala? Não, não é isso. É ruim de mais uma forma, amigo. Ah, cara, eu vou isso aí, não. Você tá falando é fome? Você sabe o que eu ia falar? É bom que tem um contenção de AK ali, eu vou postar no Insta, viu? Tá bom, moleque? Já fica esperto aí. Eu só queria, mano. Mostro tudo no meu Insta, velho. Olha lá, Zé, ele tirou foto na frente do espelho ali, velho. Acabei de ver seu Insta aqui consagrado. Bom demais, olha aí a primeira foto. Caralho, o cara entrou no mundo Minecraft, velho. Que porra é essa, velho? Eu gostei do seu vocabulário, velho, é muito sofisticado, igual o meu. Caralho, que porra é essa, tá igual o Minecraft, irmão, é isso. Ô, na moral, eu preciso de ser armado. Pra quê, mano? Você tá com medo, velho? Você tá com medo? Que medo, irmão? Os caras tão tão querendo me pegar ou arrombado? Tá querendo te pegar, mano? Todas as polícias? Não vai ser legal não, mano. Não, tô falando todas as polícias, tá ligado, velho? Ah, tá, entendi. Ô, mano, você vai de fuzil, então, no meu rolê? Não, eu posso pegar uma Tech Niner, tá ligado? Pode crer, então. Quase. Pode crer. Ô, mano, você ficou parecendo um meteoro indo em colisão, velho. Com algum outro planeta, velho. Arrombado, calma. Pô, você aperta o baú aí, pega pra mim uma Tech Niner. Na favela da ilha, irmão. Sim, toda a polícia tá lá na ilha, irmão. Tá tudo lá. Sim, deve ter muito, umas 70, 80, a cabeça lá, irmão. Caralho. Ainda não tem oito continentes pra te ajudar, irmão. Sim, não, nem vai, irmão. Só tinha quatro nós lá, irmão. Os caras conseguiam fugir. Eles só tinham quatro, Uno. Eles só estavam em quatro. Sim, os homens conseguiam fugir. Eu nem tava lá na ilha. Se vocês quiserem, eu consigo spotar a saída da ponta aqui. E aí? Não, deixa eles lá. Agora não tem o que fazer, né, irmão. Eu queria muito tacar um míssil lá, tá ligado? Mas eu não sei se eu consigo. Cê tá por onde? Eu tô na cidade aqui com o Bill. Tranquilo. Não, de boa então, irmão. Valeu. Tá tranquilo, tá tranquilo, irmão. Valeu, valeu. Cê, cê de boa. Meta da minha vida? É, uma meta, Zé. Uma meta. O que cê quer pra chegar na um... Tipo, pronto. Agora sim, cheguei no topo. É isso aí que eu quero. O que que é, mano? Eu quero o... Ahn... Dominar a cidade, carai. Dominar a cidade. É, eu quero é que a polícia beija meu pé, porra. Ué? É isso. Cê quer que a polícia o quê? Beija meu pé. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Já vi. Eu fui essas pessoas que curtem esse tipo de parada, Zé. Essas pessoas aí inquisitas, Zé. Na hora, Zé. Hum... Tchau, Zé. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Mas lembra, lembra, lembra. Tu que tá fazendo agora, mas nós não vai esquecer. Nós não vai esquecer, porque eu tô aqui, carai. Eu sei, onde cê tá. É isso aí. É isso aí. Você tá lá, tá ligado? Mas cê vai tá sozinho. Não esquece. E depois cê não vai vir com ligaçãozinha, não. Nossa, que ajudaria. Que não sei o quê. Pegou de costa. É isso aí, carai. Dorme com o olho aberto, seu arrombado. Beijão pra você. Vai, meu. Vamos andando aí. Pode crer, Zé. É, é o coxo. É o coxo. Eu sabia que era ele tá ligando, Zé. Posso mandar uma opinião humilde aqui, Zé? Pode falar, pode falar. Esse polícia é apaixonado com você, Zé. Cuidado, Zé. Ele não tá se acostumando com você, Zé. Eu sou psicólogo dele, porra. Zó, Zó, Zó. Ele foi na favela pra dar uma visiteira, mano. Meu Deus. Esse cara tá um pouco bravo, meu irmão. Que isso? Foram... Eu fiquei sabendo aí que tinha polícia junto aí. Ah, polícia, Zé. Ah, não deu tempo de dizer policia não, viu? Não. Nós vimos blindado Canella. Só em três. Se esconde, se esconde que eu vou ter que pegar de L em você, tá ligado? Meu Deus. Tenta achar... É, cadê da moita, tá ligado? O jeito que você sabe ficar se escondendo, tá ligado? Aquele medo que você tem? Continua, tá ligado? Não, tu não me ensinou como é que eu esconde direito, tá ligado? Vai entrar na moita, cara. Não deixa ninguém te ver, pá. Os caras foram lá atrás de nós, entendeu? Sério? É, cara. Tu tava lá? Não, eu tava na praça com o Bill. Eu nem te vejo, Zé. Os caras estavam invadindo. Eu posso ferir? Só tinha três nós. Só eram pela água. Saiu? Aquela rota de fuga que eu ensinei, carai. Carai, aí sim, porra. Tá vendo aí, carai? Nossa, as coisas tá safe? É isso que a gente vai te checar daqui a pouquinho, tá ligado? Cara, eu acho que eu cheguei nessa moto aqui, tá ligado? Cara, eu acho que eu cheguei nessa moto aqui, tá ligado? O que? O que? O grama tá precisando de cópia aqui, viu? Nossa senhora. Eu vou sair. Calma, 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 calma. Molinha? Meu, ele tá atrás de mim. Ele vai me pegar, tô falando sério. Tô falando sério. Como? Como que eu vou te pegar? Você tá na praça? Ele me perdeu de vista porque eu entrei na moita. Então tá, então fica. Então fica aí. Sim, ele tá aqui na porta da garagem. Ele veio atrás de mim quando eu voltei correndo e me perdeu. Talvez ele tá querendo pegar o carro, talvez ele tá querendo pegar o carro. Só se esconde, calma. Isso aí é muito medo que tá na sua cabeça, calma. Calma. Calma, calma que eu tô indo. Calma, calma que eu tô indo. Calma, calma. Calma, calma que eu tô indo. Relaxa, tamo chegando. Já tá na hora dela trocar de cabelo, roupa, tudo, viu? Nossa senhora. Que que vai fazer? Vai fazer isso. Eu tô muito bem procurando. Calma. Se esconde o máximo que der. Calma. Pro, pra, pro lado do viaduto porque ele tá me caçando ali na frente da garagem. Procando de moto? Hum? Vou pôr essa porra aí na frente da garagem tu e tu é sóbrio. Não, e eu tô armada, tio, eu tô armada, vida, eu tô armada. Calma, calma, você tá na praça ainda, né? Sim. Mantém, mantém. Preciso do local certinho onde você tá. Saindo da garagem em direção à praça, eu tô num pinheiro, escondida dentro de um pinheiro, numa árvore. E o cara? Do lado daquele tanque de guerra. O cara tá ali na garagem, roletando perto dos pinheiros, me procurando porque ele viu que eu vim pra cá. Então, atrás de você, ou a sua direita, tem uma ponte que vai subir, não tem? Sim. Eu vou pousar na frente daquela pontezinha antes de subir, entendeu? Lá na ponta da praça? É, eu vou pousar ali, na rua. Tá, merda. Tem que ser rápido, tá? Tem alguma moita ali perto? Tô correndo pra lá. Ah, tá. Perto daquela parte onde joga na praça, os joguinhos ali. Eu preciso agora que você vá na direção que eu te falei. Tô perto dali. Rápido, rápido, rápido. Tô chegando, já tô perto do hospital antigo. Dez segundos. Ih, polícia! Tem muita polícia aqui! Relaxa, relaxa. Calma, calma. Muita polícia? De passar mais moto. Calma, 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 vou pousar agora. O carro odopiando aqui. Tô chegando. Esse carro ia me evitando, ó, desde a hora que me viu. Nossa senhora, que desespero, velho. Meu Deus do céu. Tá vendo que dá mexer com o Rota? Gente, mas eu tô viva aí. E os Rota tão? É. Você atualizou ela ou eu sou grito? Já falei, já que entraram lá. Só não sei se ainda tem alguma coisa nossa lá. Meu Deus do céu. Eu acho que eles já foram embora com medo. Ó, tem carro capotado. Tá aí embaixo. Ó, pelo que dá pra ver, tá? Pô, ó, o carro cheguei. Tá tudo limpo aqui? Ó, o carro que tá restritando lá. Tá aí? Pior, tá lá, tá lá. A gente vai pegar esse arrombado. Calma. Eu só quero saber se tem polícia aqui. Olha lá, tá saindo vida. Não, tá não, tá não. Se tiver, mete bala. Ele tá ali ainda, calma. É o morador, é o flamenguista. Esse cara eu tô achando que é polícia. É, que ele saiu, disse que saiu fazer rota, que o Corinthians tinha posto e... O pau demorou e mexeu. Por que que ele tava me fitando lá a full, mano? É, eu tô ensinando. Dando cavalinho de pau e escarai. Morador, irmão. Morador, morador. Tava fazendo os corres. Por que que tu tá fitando aí, irmão? Não, tava fazendo os corres. Ai. Tava fazendo o cor, mas o que que tu tava fitando, carai? Farm. Lá na favela, lá na cidade. Por que que tu tava fitando lá com esse carro? Ó, vi essa daqui parada lá. Eu achei que eu precisava de alguma coisa, aí eu fui só correr com a coisa. Mas eu vi se estava chegando lá. Perguntou nada pra mim, não? Não, mas então, eu tava olhando de longe, porque eu vi que a polícia tava atrás de tu, tá ligado? Tu viu ou tu tava falando pra eles que eu tava lá, porra? É, por causa... Eu não posso comunicar nem nada do tipo assim. Eu tava com medo de falar alguma merda lá e dar merda pra tu, tá ligado? Esse cara é muito esquisito, velho. Muito esquisito. Fica paradão do nada. Fita pra caralho a favela. Esse pai deve estar passando copo pra os caras voltar aqui que a gente tá aqui agora. Tá armado aí, irmão? Não, não. Eu tava fazendo suas paradas só, porra. E aí? Tá estranho demais tu, hein? Não, porra. Tem nem por que não, porra. Tem, porra. Tem pra caralho, irmão. Por que tu acha isso? Tem alguém passando um caô aqui, tá ligado? Tô ligado, porra. Por que você acha que é logo eu? Porque tu é o que mais fica aqui fitando tudo, irmão. Fica paradão aí, dando de doido. Fica lá embaixo paradão. Tá ligado? Então, porra, eu troco ideia, porra. Eu não sou aquele que... Eu não sou o moleque que fica passando por mim, não, porra. Ah, então. Como é que eu vou saber disso? Mas tá estranho. Alguém é, tá ligado? Tô ligado, porra. Mas pode ficar tranquilo que eu não sou. Ele tem que dar uma olhada, mano. Eu domine a palavra pra tu, mano. Eu domine a palavra pra tu que não sou eu. O que que tem dentro da tua casa, irmão? Mano, pode olhar lá. Tem agora as drogas que eu coloquei. Porque o dinheiro que eu fiz pra entregar pra vocês aí, pra ajudar vocês, tá ligado? Eu te dei pra aqui na sua mão. Na tua mão e do cabelo de azul lá e pra ela aí. Então, vamos dar uma entrada lá pra dar uma olhada nisso aí, então. Pode olhar, porra. Vamos lá, vamos lá. Onde que é a tua casa? Aqui aonde? Aqui? Vai chegar aqui, é. Aqui. O livrozinho. Pode ir. O que que tem aqui dentro, irmão? Abre aí pra me ver. 24 sativa e 11 sativa preparado. De boa. Deixa eu ver o que que tu tem aí, então, agora. Pode olhar, pode olhar. Muito estranho, tá ligado? O cara não tem rádio. O cara não tem celular, velho. Que isso, doidão. Olha lá, pô. Irmão, tu não tem rádio. Tu não tem celular. Tem não, pô. Por que, irmão? Por que vocês pedem pra não trazer, tá ligado? Eu tô do respeito aí como um sujeito homem aí. Deu minha palavra que eu não faço nada, não, pô. Por isso que eu não trago nada. Parece até que você tá querendo ser disfarçado, tá ligado? Bem, bem, bem disfarçado, tá ligado? Não tem rádio, não tem celular, não tem porra nenhuma. Só tem, hein? Vi dois mil de dinheiro, irmão. E as nossas drogas, só isso. Qual é teu Insta, maninho? Meu Insta é Kaique Silva. Eu só sigo, pô. Todo mundo que eu sigo aí pra ver se todo mundo é isso. Eu só sigo, pô. Caralho, tá ficando cada vez melhor, tio. Eu só sigo, pô. Eu não tenho nem o número dele, pô. Mazzini, grande Mazzini. Muito já comentou nas minhas paradas. Tá seguindo, ó. Tá seguindo coxa pra caralho, velho. Grande Mazzini. Por que que tu segue coxa, irmão? Qual que é teu papo? Mano, eu sigo qualquer um que nem tem uns caras aí que mandam parada aí, eu curto e sigo, só, pô. Mas só a polícia te manda parada? Eu, eu, eu só sigo, só, pô. Todo mundo aí, só vai pra ver. Uma carada de gente que eu nem conheço aí, eu sigo. Na verdade, são poucas pessoas. De 10, 9 são polícia. E aí, como você explica isso pra você? Mano, é qualquer um que eu sigo, cara. Mano, eu tô soltando a real, pô. Esse, 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 esse Daddy também não é polícia? A cara, esse, eu acho que eu já vi esse cara, pô. É, pô, já fui presa por ele várias vezes. E o cara te segue também, irmão? Já fui presa por ele uma caraiada. O cara te segue, irmão, polícia. E outra, tu, e outra. E outra coisa, a polícia te segue, eu tô vendo aqui. O tal do Daddy aqui. Porque eu já vi esse cara já, ele é polícia. Outra coisa, irmão. Por que que tu só tem uma foto e é recente, irmão? E as outras antigas? Eu não posso ter nada, cara. E aí, pra mim, tu deletou essa porra aí, irmão. Nem a pau. Gageja não, gageja não. Tá gagejando aí, irmão. Tem nem por que apagar, pô. Caralho, irmão. Vocês são meio boca aberta pra se encontrar os bagulhos. Me manda um poxa pra cá que só segue poxa, velho. Aí é, foda. Não, parece que você tava querendo falar pra polícia onde ela tava, né? Exatamente que eu tava passando informe de onde eu tava. Tem que você chegar, falar com ele, xingar ele pra ele correr até de vocês da fuga pra eles ficar passando. Eu falei com ele, ele falou na praça ali, eu falei, e é coxa. E não tem nada, pô. E aí, coxa. Você acha que a E.Coxa vai chamar eles de atenção dele, mano? Pode crer, irmão. Bora lá. Meu carro tá aberto? Tá aberto, pô. Ali, tem um carro. Não é o Gome. Vai lá, vai lá esse cara aí, ó. É o cantor aí, o cantor da favela, esse aí. É o Gome, é o Gome. É o Gome, é o Gome. É o Gome, é o Gome, é o Gome. É o Gome, é a Gome, é o Gome, é o Gome, é o Gome, é o Gome. É o Gome, é o Gome, é o Gome, é o Gome, é o Gome. É o Gome, é o Gome. Apareceu aí ontem, cara. Ah, Deus do céu. Muito bom, irmãos. Ele faz shows aí pra ganhar dinheiro, tá ligado? Entendi. Mas... Caralho, bicho é sério. Mano agora retrabalhar de novo agora, mambo. Mano agora tá rabelo, matou o Gome. É isso, irmão. Entendi que foi polio, é isso, caralho. E.B. maltratou ele. E.B. te bateu, irmão? E.B. te bateu? E.B. batou o Mgome. Nossa, por quê? Aí eu queria aprender, porque o Manoel tá colocando no carro, entra cá, pô não sei, aí pegando tudo, aí o Manoel vai trabalhar de novo. Ah, entendi. Então tem que trabalhar de novo, né, porque senão eu não ganho dinheiro, caralho. É, Manoel vai voltar de novo. Aí eu queria aprender o Manoel, Manoel, vamos cantar o Manoel azul aí, Manoel. Vamos cantar então. Pode crer, Manoel. Azul, cometa. Cameta. Cameta azul. Ah, vai dar maleta. Maleta. Caraca. É o melhor que tem, porra. Foi tudo bom. Mas, Manoel, agora me deu fogo de cinco tanques, quatro helicópteros. Cinco o quê? Cinco tanques, quatro helicópteros, mano. É o bichinho da triga, velho. Ai, caralho. Demais. Vai tomar os tapas, né? Vai tomar os tapas, né? Não, não. Não vai tomar o Manoel não, não. Só que eles saem na ponte pra tomar o Manoel não deixa não. Meu Deus. Eu só entendi o deixa não, velho. Eu não posso mais passar, não posso mais entrar naquele supermercado. Você não pode entrar no supermercado, eu venho demorar. Cuidado pra não atropelhar não, garoto. Caralho. Que férias. Eu contratei pra fazer um show aqui na favela. Ah, que dava demais, zi. Vai lá então. Ganha dinheiro pra não. Foi demais, zi. É isso. Cadê o grau? O grau cansado dele. Grau cansado. Que relíquia, mano. Meu Deus, mano. Ontem tava mexendo de rir. Ah, caralho, mano. Olha só. Ih, virou o Blade Blade. Eu acho lindo toda vez que... É o mal dessa quadra que transforma o... O mal não, é o melhor, cara. Eita, pula. Deixa ele, chega o Breakdance. Deixa ele, ó. Melhor da quadra é esse aí, ó. Então. Vamos começar o caos aí. Vamos. Tô pronta. Tá pronta? Eu nasci pronta, né? Mas depois que eu fizer isso aqui que eu vou fazer agora... Não. Vai começar a dar ruim, hein? Vai começar a dar ruim, tá ligado? Tá. A gente vai por passos, vai... Não, a gente vai fazer a primeira entrega agora, tá ligado? A primeira entreguinha a gente vai fazer agora. Eu acho que eles vão entender o recado que foi eu, tá ligado? Quando eu fizer isso. Tá. O cara veio aqui na minha favela e tirou foto aqui dentro, entendeu? Aham. Então, tem que dar uma resposta, não tem que dar, não? Sim. O que que ele botou lá? Dá uma olhada na foto. Ó, acabou de botar outra. Como já dizia o famoso filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant. Quem muito fala, pouco se faz. Gostei dessa. Eu vou dar um coração e não vou dar a resposta agora pra ele. Vamos lá. Tô aqui com os meninos. Tô aqui com a pessoa certa. Chega aí, cadê tu? Pensei tu no Hélio. É divórcio, nossa divórcio funciona assim. Sério? Que legal. Vai ficar um com o outro e as duas morreram. Exatamente, tá ligado? Vai morrer pro caralho. Pra ele pegar, eu me jogo nesse mar, ninguém pega caralho. E tu tem que aprender a nadar, já fala aí. Aprender a nadar se eu sou boa de tiro. Quem nada é quem tem medo, quem foge. Ai, ai, ai. E qual foi da fita? Aaaaah. Olha isso. Meu marido, hein. Sabe nadar bem porque tem sempre que fugir. Bora, hein, meu amor. Oh, é agora, hein. Tá com medinho? Ah, vai nadar pra fugir ou tu vai trocar tiro? Você tá com medinho? Você tá com medinho? Trocar tiro, não. Eu vou atacar uma granada dentro daquele lugar, filho. Uma granada, eu quero só que estuda. Todo em círculo, fazendo reunião pra invasão e... Nossa, velho. Quer ser lindo, hein. Atenção é explodir VTR. Eu quero o quê, tá ligado? E dar um recadinho pra eles. Quem sabe já sou eu mesmo, que cê foda. Uhum. Nossa, mas já tá com arma nas costas. Se alguém ver nós, que isso aqui já vai dar merda, filho. Pode dar errado, né, vida? Ah, eu acho que não pode dar errado, não. Impossível, será que dá errado? Claro que não. Eu acho que não, velho. Só um pouquinho de atenção. Se eles estão de boa... Toma agora, irmão. Vai ser agora. Não, tá entrando ele, então. Nenhuma VTR, vai tomar no céu. Lá dentro tem? Lá dentro tem. Aqueles carros vão pra cá do caralho, todo mundo. Eu errei o carro? Errou. Muda. Tá bom, tá bom. Mas foi barulho, foi barulho. Fez barulho e explodiu. Explodiu, eles ouviram, tá ligado? Ah, foi só pra dar um primeiro aviso, tá ligado? Primeiro aviso. Entendi. Já vai sonar todo mundo ali, porque é uma explosão, tá ligado? Vai sonar. Ah, era pra ter acertado o carro. Número cego, velho. Tá bem, irmão. Vira esse carro, essa moto lá. Não, viro mesmo. Cuidado. Cuidado, molinha. Calma. É o quê? Já parrou de novo. Ah, tá. Eu queria ter acertado o carro da civil, velho. Mas eu errei. Pô, eu mirei no carro, velho. Acertou atrás, quase na porta deles. Então, porra. Eu achei, tá ligado? Que a granadinha tava aquela caída, né? Deu resultado. Acordou? Vim vazar igual a rata, é fácil. Quero ver botar a cara, ué. Vem aqui em 80, a cabeça, porra. Na favela, eu tô falando o quê, caralho? Bicha, ainda os fachos foda. Ninguém nem acertava. É isso, os bravos. Ah, caralho, velho. Tobias Jaguiar. Vamos dar uma olhadinha ali no Tobias Jaguiar, vai. Que? Tobias Jaguiar ali, ó. A base dos caras. É o nome? É, pô. Rota ali ali. Caralho, tu sabe bem, né? Vida. Não tem nenhum carro lá pra gente dar tiro, pô. Ai, quebra, velho. E uma VTR pra nós explodindo a bala? Não, aí não dá. Vem a outra base ali atrás ali, que também deve ter ido lá. Ai, essa aí tá recheada, viu? Olha aí, ó. Tão preparando agora a coisa. Ó, parede um tiro ali, ó. Eles tão preparando agora a coisinha ali, hein? Ele já alertou que a gente passou ali, tá? Você não tem culpa, Deus. Tá te amando. De ficar pensando em você toda hora. Ih, fuleu, tá vindo coxa aqui embaixo? Não. Tô vindo coxa ali embaixo. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. A gente vai meter bala nesse coxa. Sozinho, tá sozinho. Volta, volta, volta. Vai, vai. Eu vi ele no bequinho, eu vi ele no bequinho. Vai lá, vai lá, é a rota, é a rota. Vai mais pouquinho mais perto, mais pouquinho mais perto. Na direita, 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 porra. Na direita ali, ó. Na direita. No bequinho da direita. Vai, eu só vou dar uns tirinhos e você mete o pé, tá? Só pra acordar o rolo. Tá lá, lá, lá. Isso abordando, tá vendo? Eu tô até agora sem ver. Agora vaza daqui, pô. Você vai tomar tiro ou arrombado? Aí, caralho. Pronto, acordamos, acordamos. Nossa, cara em choque. Acordamos, acordamos. Vai lá, Paraguai que eles tão chamando nós, vai. Acorda eles. Vai lá, os caras já tá lá prontos já. Vamos indo, vamos indo aqui. Não vou deixar eles quietos hoje não. Hoje eles não vão dormir direito não. É isso, agora. Agora sim, porra. Porra, tá querendo invadir lá com três pessoas da favela? Aí é fácil, né? Aí é babão, né? Deixa eles. Aí, guys, é o seguinte. Olha o tanto de gente que a gente vai fazer um ataque na civil, irmão. O cara gosta de meteu louco, tá ligado? Então a gente vai meteu louco também, pô. Olha isso, cara. Olha o tanto de carro, doidão. Nossa senhora, excelente. A bala vai comer, velho. Acho que não vai faltar ninguém de lá. Ai, que bonitinho, vida. Tu rindo, nem tá com medo agora, né? Ai, que fofinho. Tô bem inseguro, agora não vai precisar correr pra nadar. Se for os lancer que tá do lado aí, mano. Segue e vai atrás da rama. A rama parou lá, velho. Ô, moleque, tá querendo parar a queda? Depois você pula com medo? Vai por cima da água que o forte dele sai nadando rapidamente. Você que tinha batido já. Na verdade, a gente vai passar na frente da rota primeiro, né? Em sequência, já tem a rota e a base da PM. Eu não tô na raid certa. A base depois da rota tava com mais carros, tá ligado? Tinha mais gente. Não tinha ninguém na rota quando eu passei de L. Então pode ser que o ataque pode ser naquela ali. Dá bala direto já, né? É, vamos dar um recado, né? Beleza. Calma, calma. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Dá devagarzinho. Dá... Só vamos ver se a gente vai... Dá uma olhadinha. Tá a força passando dentro da base do EB. Ele é arrombado. Vou dar uma olhadinha. Só vamos dar só uma olhadinha. Calma aí. Deixa a gente na frente. Na última lá, tem gente já, gama? Vamos passar agora. Tem. Tem um helicóptero e vários carros. Só não vejo gente. Mas tem. Pode ter gente aí dentro, tá? Entra... Entra quatro carros. Dois para a direita e dois para a esquerda. E o restante fica aqui fora já, hein? Não vou deixar aquele L subir não, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá perto. Pode ficar perto. Vai cuidar de tomar tiro, tá? Aí, boa, boa, boa. Pode entrar, pode entrar. Cuidado aí. Tem bala, tem bala? Não, fica reto senão. Senão não consigo atirar. Ó, ó, tem tiro, hein? Cuidado, hein? Cara no L, cara no L. Matei dois. Matei dois. Boa, boa, boa. Verifica todas as salas. Todas as salas. Cuidado que aqui vai ter mais um. Entra dentro da sala. Entra dentro da sala. Entra dentro da sala. Entra dentro da sala. Tem uma, tem um. Cuidado, tem cara... Tem polícia dando tiro lá fora, lá fora. Polícia fora, polícia fora. Estacionamento, estacionamento. Estacionamento da praia. Fechou, fechou. E aí, será que não é para jogar esse águia deles aqui, Grama? Só o dedo. Não, não, não. Tem muita polícia lá fora. Rota, rota. Polícia chegando aí, cuidado. Relaxa, estamos rotacionando aqui a roda gigante. Os meninos que estavam na loja de RAM aqui, retornam os quadros para dentro aqui. Vamos rotar lá para fora. Eu não consigo, Snow. Não consigo. É, agora você vai conseguir, mamão. Agora você vai. Não acerta daqui. Estão tomando tiro, Snow. Sai, Snow. Vamos quebrar os caras, vamos quebrar os caras. Fica aí, Ele. Fica aí, Ele. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tem muitos caras no chão. Atrás aí da parede. Atrás da parede tem já da base deles, hein. Tem vários aí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ah, velho. Tá muito ruim. Mas aqui é ruim, ô. Aqui fica muito ruim, patatia. Os caras tá focando. Quem tá aqui dentro não sai não, agora fica. Tem em cima da ponta, tem em cima da ponta. Tem muito por isso fora. Tudo no pier, né? A rota acabou de sair daqui. O cara daqui de dentro tá passando rádio, ó. Tá passando rádio, mano. Você tem que entrar aqui e matar ele. Não dá não, ele tá. Pegar um L dele comigo aqui, ó. Vamos dar a volta aqui. Vai subir L, tá? Vai subir L, cuidado. Ó, tiro, tiro, tiro. Ele tá aqui nessa moto. Calma, calma. Tiro. Calma, calma. Tiro o nosso L aqui. Calma, calma. Tem dois aqui depois do muro. Dois aqui na frente. Dois aqui na frente. Ali na frente. Tá vendo aqui na frente no pier? Tá vendo aqui na frente no pier? Aqui na frente no pier. Na frente no pier tem. Não é melhor descer esse helicóptero a gente a pé? Snow, fica parado senão, Snow. A gente não toma, tá? Vamos descer. Vamos ter que ir. Calma, calma, calma. Que aí? Onde vocês estão? O pier, pier, pier. Muita polícia no pier. Muita polícia no pier. A gente tá subindo no pier. Tem que parar aí na frente. Encantado, encantado. Vem comigo que vamos pegar o cara aqui. Onde? 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 Rápido caralho, a gente o? Face, ID. Quem tá com Lança aí, fica aqui dentro. Polícia lá, to lá gente. Polícia tá vindo, velho. Nicúlio tá vindo. Cacem vem. Corre, corre. Corre rápido. Vai subindo. Mete bala, mete bala. Ele desapareceu! Desceu na rua do hospital. Desceu na rua do hospital. Desceu na rua do hospital, ele. Tá tudo no túnel. Corre. Corre. Corre, corre. Vamos pegar eles por cima. Então, a gente ver aqui em cima aqui, pega ele e pega. Pega a direita. Calma, calma. Cara, eles estão todos no PIR, tá? Se você sair do bagulho aí e vier pro PIR, você vai pegar tudo no posto. Em cima, em cima da base, em cima da base, em cima da base. Vamos ver, cara. Tão na passarela, no meio da rodovia. Foi, 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 foi. Matei mais um PIR, matei mais um PIR, matei mais um PIR. E dois na agenda. E o outro lá, cuidei o outro, o Júlio vai pegar. Eu era, eu era, eu era. Tem um, tá muito aberto. Cadê o meu, volta, cadê tu? Calma, calma, eu matei ele, calma. Calma, vem recuando, vem recuando. Tem alguém no PIR ainda? Tá, é que eu vou tentar pegar. Tem alguém no PIR? Tá na porta da entrada. Arrematar, arrematar. Os meninos que tava na Dodge Run, tão perto da Dodge Run. Tá, eu tô vendo ali vocês. Cadê, cadê, cadê? Vem, 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 vem. Na Dodge, na Dodge, cadê você, Dono? É, nosso L coisou e veio o carro atrás de nós, a gente tá metendo bala no civil. O L do EB, o L do EB chegou. Eles tão entrando pela janela. Cadê tu, Dono? Cadê tu, Dono? Tão entrando pela janela aqui dentro. Cadê tu, Zô? Vem, 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 vou subindo, vou subindo, vem. Aí, uma viatura caiu fora daí, hein? Tá tentindo o mecânico. Eles tão entrando pela janela aqui. Caralho, os caras tão matando. Leve mais, hein? Atrás da... Porra, velho, porra, vim pra nós, velho. Como sempre, eu já matei o meu, bora. Eu já matei o meu. Ah, eu já dei assistência nesse seu aí. Ai, assistência. Vocês tão bem? Vocês tão bem? Vocês tão bem? Eu tô. Eu tô me, eu tô me, eu tô me. Eu tô me de resposta. O helicóptero do DB aí, menor. O que que foi? Tem que sair de visual. O LB. Nossa, o L fumaçou. Nosso L fumaçou. Beleza, o LDB em cima do LDB. Baixa o RB, né? Baixa o RB. Costa, 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 costa. Tinha muita polícia daí. Vista, tem na cara. No helicóptero do DB aí, menor. No helicóptero do DB, menor. É o menor lá dele. O LDB tomou muita bala. Meu Deus do céu. Explodiu o L, explodiu o L. Boa, o L caiu, o L caiu. Paraguai. Matei, matei todo mundo do helicóptero do DB. Como que a gente vai pra lá? Nice, mãe. Tá hoje pra caralho, véi. Tá hoje pra caralho. E a gente caminhando vai dar merda. Eu tô ruim, eu tô sem colete. Só tem... Só tem tu, irmão? Só tu? Só eu e os caras vão entrar de bocão aqui. Eu acho que você consegue, irmão. A gente tá um pouquinho longe, tá tentando chegar. Calma aí. Ó, eles tão tudo por fora do muro, tá ligado? Se chegar à costa, vocês vão pegando eles. Não, a gente já tá chegando. Calma. É. Então segura, segura, segura. Coitado, mano. Vamos meter o pé daqui, pô. Só tá dando coragem pro cara, irmão. Vamos sair daqui que aqui tá ruim ainda. Vai, vem, vem. Caralho, eu dei uma bala. Ainda bem que ele tá de L, pô. Rapaz, bro, deve ter tido umas 30 ou 40 polícia ali, véi. Ó, tinha aqui. Vai atacar. Aí, se você gosta de atacar, nós ataca também, pô. É isso, pô. Ó, banhe mais, é. Banhe mais, é. E aí, é. É, banhe mais, é. Onde vai mandar, irmão? É, você tem carro, ó? Não, tô falando com aquela mala que o meu amigo me deu. Eu só me lasquei, meu amigo. Eu dei de frente com o carro. Minha moto foi parar em cima do prédio, meu amigo. É mais difícil que eu dava pra atirar. Aí, mano, meu cachorro pegou. Mano, meu cachorro teve que ir de novo, meu amigo. Aí, mano, meu cachorro tá terminando agora. Deu ruim pra caralho, então, meu negócio. Deu ruim. É difícil demais. E aí, 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 mano. O Gomb foi, foi que eu tava ali de novo, por isso a ver. Mano, o Gomb deu fuga. Aí, quando o Mano, o Gomb pegou o bem. O Mano, o Gomb bateu. Eu não consegui parar isso pela moto, meu amigo. Aí, vai difícil de novo. Tá bom, meu amigo? Aí, a pessoa é marroquinhando. Aí, Mano, o Gomb tá farmando agora. Tranquilo, meu amigo. Então, eu vou fazer uma ajuda de outra pessoa aí, meu amigo. Tranquilo? Mas, mas eu pego pra cima, meu amigo. Mano, o Gomb não precisa fazer um carro, amigo. Mas tá tranquilo, meu amigo? Tá bom? Mas não, mas não precisa ter uma moto, sabe, meu amigo? Tranquilo, meu amigo. Depois eu te ligo, ó. Valeu, ó. Ah, bem demais. Que porra é essa, velho? Que porra é essa mesmo? Calma, se eu ver outra pessoa. Aí, vai. Tá chegando já, Jota. A gente vai entrar aqui agora. A gente vai entrar aqui agora na indústria. Ainda bem que acho que tinha um carrinho, filho. Você tá perto daqueles negócios do... Aqueles cano branco? Isso. Do lado. Vai, 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 vai. Aí, não quebra. Na verdade, a primeira intenção era pra ter vindo pelo tubo. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Acho que bate de cara no barco, velho. Chegamos a nossa casa. Olha, eu virei a esquina ali pra comer uma coisa. O lugar que vai ser mais invadido no mundo. Virei a esquina aí. Quem que vai virar primeiro? O que que é? Virei a esquina aí. Ó. Deixa eu ver. Tá de boa. Vem, quem que é essa robôzão aqui? É a filha de coxa. Que porra é essa agora aí? Vem cá. Eu não vou entender o que eu tô fazendo. Mua! Seu leão. Esse leão tá passando mal aí. Dá um papo, meu amigo. Manoel Gomi tá com as coisas a mesma, meu amigo. Que Manoel Gomi foi entregar e Manoel Gomi voou. Manoel Gomi ficou machucado. Aí Manoel Gomi teve que ir no hospital. Aí quando Manoel Gomi foi no hospital. O outro pra buscar a moto tá a pé, meu amigo. A moto ficou alô. Lá lá atrás, meu amigo. Aí Manoel Gomi voltou. Não te amarra não. Aí você ficou a pé, meu amigo. Aí Manoel Gomi pegou a bicicleta. Aí tava vindo. Aí Manoel Gomi me arrumou. Outra daquela lá. Que Manoel Gomi tava. Aí quando Manoel Gomi tava passando daqui. Manoel Gomi caiu na água. Entendi. Você se fudeu pra caralho, Manoel Gomi. Manoel Gomi se fudeu, né, caralho? Eu se fudeu, depois dessa ia dormir, viu? Não, Manoel Gomi vai dormir, Manoel Gomi. Manoel Gomi não aguenta mais não. Você deve estar vendo Manoel Gomi não. Você não pode desistir não, caralho? Você não pode desistir demais. Manoel Gomi tava mais de 10 horas. Manoel Gomi não consegue. Aí Manoel Gomi ficou isso aí. Caralho, pegou bastante coisa, Manoel Gomi. Manoel Gomi. A partir daí. É isso, cara. Toma aí, até amanhã aí. É, isso aqui você pegou na roda também? Duas bolsas? Não, não, o Manoel Gomi pensou que era só de não tomar um só que tinha que comprar. O Manoel Gomi ocupou três. É uma de cada só, Manoel Gomi descobriu depois. Manoel Gomi amanhã, vamos fazer um teste final com você. Quero ver tu aqui amanhã, hein. Foi demais, Manoel Gomi, foi demais. Isso, caralho. Tu vai chegar lá na frente, lá na frente daquela que tá com... Tá ligado com um leão lá, ó. Tu vai cantar, tu vai cantar um caneta azul, tá ligado? Trocar de roupa. E no final, no final, tu vai falar pra ela que eu amo ela, tá ligado? Amor, me dá dinheiro. Aí, 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 agora, agora, agora. Foi demais. Calma, 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 agora. Ouve, 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 ouve. Ouve, ó. Ó, ó. Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul está marcada a cameleta. Você ouviu o que ele falou? Não, cabeção, não sei o que. Fala demais de novo. Caneta azul. Azul também, tá. Caneta azul está marcada a cameleta. Cabeção, eu ia amar você demais, Manoel Gomi. Eu ia amar demais, Caralho, você, Manoel Gomi. Eu ia amar demais. Eu também amo ele demais, Manoel Gomi. Eu também amo ele demais, Manoel. Demais, Manoel. Demais, Manoel. E mito leão aí? Como é que o Manoel Gomi imita o leão? O Manoel Gomi sabe não. Sabe sim, vai lá um leão. Au, au. Tá, porra, Manoel. Au, au, é um leão cachorro. Feliz. Ai, cara. Ai. Eu também amo ele demais, Manoel. Até a próxima. Tchau, tchau.